A primeira vez que eu estou trabalhando com ele, né, e a gente, antes de começar, ele passa posicionamentos, saída de bolas, como ele gosta que seja o time, né. Então, ali, cada dia ele passa um, tipo assim, um dia ele passa saída de bola, outro dia ele passa arremesso lateral, e isso num todo, cara, depois que se junta, ali você já tem que estar ligado, porque na hora que a bola rolar, tipo num coletivo, alguma coisa assim, propriamente no jogo, você já tem que estar ciente de onde você vai estar, e isso é muito importante hoje em dia, né, porque a parte tática hoje é fundamental, como a parte física também, então é legal ele estar colocando isso já, pra gente já estar ciente do que ele quer. O Vitinho, a gente tem acompanhado repercussão de rede social e a opinião dos torcedores na rua e tal, e a torcida do Botafogo deposita, de uma forma até exacerbada, uma confiança muito grande, uma esperança muito grande em você. Então, todo mundo pergunta, pô, vai vir gente pro ataque e tal, e no meio, e o Vitinho, como é que o Vitinho está? Você é considerado o camisa 10 por parte dos torcedores, você tem acompanhado isso, sente alguma coisa no sentido de responsabilidade, nesse sentido? Eu tenho a responsabilidade como todos os jogadores, eu não me sinto titular, não me sinto camisa 10, o que eu já fiz é passado aqui no clube, eu quero conquistar outras coisas, eu estou recuperado de uma lesão, graças a Deus, e assim, eu acompanho, pessoas me falam na rua, mas eu deixo isso de lado, né, porque eu acho que quem escala é o treinador, eu já falei com muita gente que eu estou aqui pra ajudar, não estou aqui pra ser titular absoluto, nem nada disso, se o professor optar por mim, é claro que eu vou ficar feliz e ajudar na melhor maneira, mas não me considero, e deixo essa parte dele me colocar, ou titular, ou qualquer tipo de número, pra parte do treinador. Vitinho, apesar do ano passado você não ter disputado jogos por conta da lesão, que a gente já sabe que você está vendo, vou entrar nessa questão novamente, mas o Campeonato Paulista ano passado vai começar semelhante, o Campeonato Paulista ano que vem vai ser igual a esse ano, com o Palmeiras na estreia, só que esse ano foi aqui em Ribeirão, ano que vem vai começar lá na Arena, no Allianz Parque, e você jogou esse jogo, foi o único jogo que você jogou, se não me engano, em 2016. Foi, sim. Pra vocês, que é melhor já encarar uma pedreira logo de cara, porque na ocasião o Palmeiras veio como o atual campeão da Copa do Brasil, e agora vocês vão encarar ele como o atual campeão brasileiro, é melhor já ter logo na frente, que depois eles ficam pra outros adversários diretos do Botafogo? Assim, se escolher adversário é complicado, né cara, um Campeonato Paulista como é disputado, é difícil você falar, a gente prefere esse time, eu acho assim, é um adversário que não tem total mérito aí de ter conquistado o Campeonato Brasileiro, agora a gente está treinando, a gente está se ajeitando pra chegar lá no dia do jogo e tentar fazer da melhor maneira possível o nosso jogo. Mas eu, particularmente, eu prefiro, né, porque aí você já tira uma base como é que o time pode estar, né, pro resto do campeonato. Então, no meu ponto de vista, assim, não é de escolher nem nada, mas na minha preferência eu preferia escolher um time grande, igual o Palmeiras, pra gente depois dar uma sequência boa no Campeonato. Quem sabe também já sai com, é lógico, é total, como é que eu posso falar, é, como é que eu falo a palavra, esqueci. Favoritismo, isso, deles, mas a gente vai lá pra conseguir o melhor resultado possível. O Campeonato Tiro Curto, em 12 jogos você define a vida. E os primeiros, efetivamente, vão fazer toda a diferença daquilo que vocês vão enfrentar do meio do campeonato pra diante. Você conseguiu uma gordura boa no início, mais fácil pra administrar, mas um campeonato muito complicado, não tem tempo de reação, não dá pra mudar as coisas. Então, é já entrar desde o primeiro jogo com a faca entre os dentes e pensando na sobrevivência? É, claro, com certeza. Eu disputei o Campeonato Mineiro, lá são, se não me engano, 11 jogos, ou 10, como agora o Paulistão, são 12. Então, não tem tempo, igual você falou, não tem tempo pra aquele negócio de recuperar depois. Então, já tem que começar a 110%, né, porque você começa ali, empata, aperte, pra depois, igual você falou, pra recuperar é complicado, então já tem que começar muito bem. Vitinho, como é que você se sente fisicamente? Depois dessa cirurgia, você já se sente 100%, falta alguma coisa, tem algum medo de fazer algum movimento ainda, e você estava liberado pelo departamento médico na reta final da Série C. Em algum momento você aspirou alguma possibilidade, você pensava que poderia ser convocado pra um jogo, ou você achava até, por ser uma reta final, jogos decisivos, até por precaução, o Márcio, que era o treinador na época, dificilmente te convocaria pra uma partida, você tinha isso em mente, ou você, em algum momento, pô, pode ser que nesse jogo eu vá? Então, vou te responder a primeira, como é que eu estou me sentindo, estou me sentindo muito bem, não tenho medo pra fazer nenhum tipo de jogada, nem nada, estou fazendo o treinamento com o pessoal já normal, já dividi bola, já tomei carrinho, já fiz de tudo já, então estou me sentindo 100% assim, falta, lógico, uma parte física, como todos os jogadores, mas isso aí a gente vai pegar com o tempo com o professor Luiz. Agora, te respondendo a outra situação do campeonato, eu me preparei na recuperação pra depois, depender se estivesse na fase final ou não, quando o médico me liberaria, eu estaria 100%, assim, né, eu sempre, eu conversava com o Marcelo, fisioterapeuta, com o Felipe também, que eu sempre estava pensando em jogar esse campeonato pra ajudar, né, porque é sempre muito bom você estar ali, então, eu não sei se o treinador iria me convocar ou não, que era o Márcio, mas eu queria estar à disposição dele pra, igual a semifinal ou final, se a gente tivesse passado. Vitinho, a última da minha parte, você, o Márcio, quando foi apresentado, falou que ele já veio pro Botafogo com uma filosofia de trabalho, uma metodologia de jogo, já de um esquema tático, e as contratações, as peças, os treinamentos iam ser em cima disso, mas, lógico, tendo uma modificação, porque os adversários também já conhecem o Márcio do Linense e também da equipe do Tom Benci. Como é que é a característica desse esquema tático da sua posição, camisa 10? É aquele cara que tem a função de criar a jogada, pegar a bola na defesa, levar pro ataque, ou tem uma outra responsabilidade que o Márcio passou isso pra você? Então, até agora, igual eu te falei, ele coloca certas situações, né, Então, até agora, ele não me passou como é que ele gosta de jogar, assim, né, a filosofia, pelo menos, do meio, de se criar, se ele gosta que marca mais também, se chega mais à frente, mas o que eu vi até agora ali, parece que ele gosta que encosta bem, onde a bola está, se apresenta pra jogar, porque eu acho que, hoje em dia, o meio tem que ser muito dinâmico, né, não pode ficar tão parado, então, o que eu vi de pouco, os lances que ele passou pra gente ali, dá pra saber que ele gosta, que movimenta bem, que chega bem na frente ali, e, claro, tem que ajudar a marcar, né, não tem, hoje não tem como, se não ajudar na marcação. Bom, quem conheceu, conhece um pouco da sua história recente, né, principalmente após a sua lesão, sabe que você ficou quase um ano, aí, oito meses, socado dentro de casa, só no videogame. E hoje, há equipes de videogame que disputam competições internacionais, e a rapaziada está ganhando um dinheiro bacana. Já dá pra pensar na sequência de parar de jogar futebol daqui a pouco, de repente, ou depois, e entrar nessa parada de videogame aí? É, vamos ver, né, porque eu costumo, eu conversei aquele dia com vocês lá no programa lá, e é um passatempo muito bom pra mim, que eu gosto, né, acho que a maioria das pessoas também gosta ali jogando videogame, mas vamos pensar primeiro no futebol, né, porque hoje em dia já está complicado o futebol, imagina videogame, mas se tiver casos que, mais pra frente aí, né, quando parar alguma coisa assim, é bom. É porque os reflexos também são importantes, né, porque o pessoal que não conhece, quando você é mais novo, você tem bastante reflexo, mas depois que você está mais velho, você perde, e lá isso precisa muito, como no futebol também, né, mas vamos ver, só o futuro que a gente pensa nisso.